Na valente terra nordestina Meu nome é Antônio dos Santos, apelido Volta Seca, nasci em Cabraena Grande, 1918, no dia 13 de março. O Sr. Antônio, naquele fogo do Maranuba, no dia em que o Sr. saiu, do cangaço, o Adilon Floor morreu foi naquele dia, não? Não. Mas naquele dia morreu muita gente. Bom, morreu, mas, aliás, eu não sei se ele morreu, não. O Adilon Floor, que tinha quase arrancado o pé do Lampião na Serra da Panela em 19... Ele nunca arrancou nada de pé de ninguém, sim. Mas ele atirou no... Bom, ele pode ser atirado, mas eu pegar nele, eu não pego, não. Conversa. Ele não tinha nada de machucado de bala, mentira. Ele não tinha nada de ferimento de bala. E... A única coisa que ele tinha era um habilite no olho. Só. Um habilite no olho. Mas o olho dele não era curado, não era nada. Ele tinha uma habilite no olho que ele não enxergava mesmo. Mas não era do lugar de jurema, não? Isso aí. O lugar de jurema. Ele correndo atrás do boi, onde se foi, o vaca, e no lugar de jurema, bateu na vista dele, e ele perdeu a vista. Mas não foi nada de bala. Isso aí. O lugar de jurema. Ele correndo atrás do boi, onde se foi, o vaca, e no lugar de jurema bateu na vista dele, e ele perdeu a vista. Mas, no... Queria que você contasse pros meninos, que no dia que... que o senhor desentendeu, ou começou a desentender com o Lampião, que o senhor lavou o bando porquê. O... O caso foi esse. Lampião de manhã mandou o procurante pegar o burro. Pra gente viajar. No raso da Catarina. No raso da Catarina. Ele foi, e depois voltou, disse que não tinha encontrado o burro. Ele mandou a mim. Eu fui. Eu encontrei o burro assim pertinho. Trouxe o burro. Aí, ele chegou e disse. Aí, você não encontrou o burro. O Walter C. Capua chegou e encontrou o burro. Sabe você sem vergonha? Aí, deu uma tapa na cara dele. Aí, eu vi aquilo. Cheguei e disse a ele. Procurante. Quer dizer, toma um tapa desse na cara e não larga fogo nos desgraçados desses. Aí, não sei o que. Eu disse. Ah, sai daí. Não tá todo mundo lá de nada. Aí, ele saiu dali e falou. Eu tinha falado que se ele me desse um tapa que eu dava um tiro nele. Aí, voltei pra trás. Não tava sabendo que ele tinha falado isso. Ele chegou, mandou me chamar e eu fui lá. Sem saber, não tinha falado nada. Aí, ele tava com desconto. Você falou que se eu lhe desse um tapa, como eu dei no Pogarão, e você me atirava? Eu digo, atirava não. Eu atiro. O senhor me deu um tapa e ativo. Porque eu não paro que você tem, eu tenho tomando. E aí, passou. Aí, foi logo... Ele ficou com aquela discussão. Aí, deu logo a mulher dele, a Maria Bonita, né? Falando aqui, eu não paro com isso e tal. Você gosta tanto de menino, você agora fica com essas coisas e tal. Para com esse negócio e tal. Eu disse, bom, então tá acabado. Aí, parou. Acabou aqui. Mas... Aquilo, ele ficou o risco. Ele ficou calado, mas... Caso eu acedia a mulher dele ou não, eu também não me descobria pra ele. Ele ficou com fé. Quando chega em Massaranduba, que fomos atacar de feria, aí nós pegamos um tiroteio seguro mesmo. Umas seis horas a meio-dia. Lá foi pesado mesmo, né? Foi fogo danado. Bom... De cedo a meio-dia, bala caiu, quebrando mesmo. Pelo que consta, juntaram três volantes, né? Foi, três. Três volantes. Então... Foi liberado. Adrião Fulho, Daniela Neto... E... E teve mais outro. Liberado era do exército. Não. Aquele... Liberado era... Era da polícia. Pois... Bom... É o que capturou o Bananeira depois. É o Bananeira que chegou. Aí... Ele chegou... Na hora do combate tinha um baleado, que era o Bananeira. Uma bala pegou na roça dele. Ele caiu e ficou fazendo sinal. Que não podia sair. Aí eu chamei o Fortaleza. O Fortaleza... O Fortaleza... O Fortaleza... Panha ele... Que eu... Faça a cobertura. E aí eu fiquei fazendo a cobertura e o... O Fortaleza foi... Panhou ele, jogou nas cordas e tirou fora. Aí chegamos na... Fora pegamos ele e saímos fora. Aí... Ele olhou a cena dele... Ó... Vamos levar ele. Aí... Pai com ele... Botamos na rede... E saímos com ele. Tiramos fora do combate. A Diana pegamos o animal e montamos ele. Aí ele foi... Muito bem. Quando foi a noite... Ele disse assim... Vamos... Vamos ficar aqui mesmo. Amanhã... Vai cedo amanhã. Aí nós... Me montamos ele... E botamos ele assim no chão e ele... Formula um lugar e botamos ele. E botamos o remédio naquela perna dele. Aí... Ele viu assim... Ah... Não... Eu vou ficar aqui não. O profissional aí vai... Monta ele... Já para procurar um... Um... Um furo. Monta ele... Para sair de cá para frente. Eu aí... Dizendo... Bom... Então o senhor manda um outro aí... Me ajudar... Porque eu sozinho não posso montar ele. Ele não pode fazer primeiro na outra perna. Se Deus puder fazer primeiro e botar. Mas ele não pode. Ele disse... Se você não soube chamar um colega seu... Para... Para tirar ele de lá do fogo... Como é que agora você não pode montar? Você vai montar você mesmo. Depois eu não vou montar não. Então ele vai ficar aí. Porque eu não vou montar não. Porque eu não sei o que... E tá... Ele pegou muita coisa comigo. Aí eu disse a ele... Eu digo... Me bater não vai. Tenho certeza disso. E por que? Se vir me bater... Sem porra. Aí ele vira para lá... Desacar de mal. Aí todo mundo ficou lá... Os companheiros que dali olhando... Veio daquelas coisas... Aí ele chegou e disse assim... Aliás... O meu cunhado dele mesmo... O Virgínio. Moderno, né? O Virgínio. É... Aí ele falou... Sai... 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 Carro... Aí eu saí... Aí ele chegou... Já aí... Chamou todo mundo lá... Já... Quero que você... Tome conta desse... Desse camarada... É isso que eu te falei... Tomar conta dele... Não deixe ele sair... Que de manhã eu quero fazer... O almoço dele... Aí eu escutei... Aí eu... Diz... Bom... Pode dizer aí... Tomei... Que é dele fazer um almoço... Eu faço uma janta dele... Agora de noite também... Aí... Diz um... Diz um... Diz um... Mas sempre... Neste mês... Sempre tem... O contrário... E também tem... O dele, né? Aí os dois... Chegou pra mim... Diz uma volta... Por ali... Tudo está tomado... Ele doutou dinheiro... Pra tudo quanto é lado aí... Pra me deixar tu sair... Tu sai por aqui... Se manda... E por aqui... Não deixa tu sair... Mas por lá... Tu não vai sair não... Que ele... Tá tudo tomado por lá... Mas ele... Então acabou... Aí o senhor veio... Pegou meu fuzil... Passei por eles dois... Me despedi... Eu digo... Ah... O que é o Zé? Me entregar... Não me entrego... Pode me matar... Mas... Também... Se morrer... Está morto... Não tem problema... Agora... Com esse... Com esse miserável... Não vou ficar mais... Aí fui embora... Com três dias... Com três dias... Que eu tinha ido embora... Não... Três dias não... Não... Com quatro dias... Cheguei no... No lugar do Esporte... No lugar do Esporte... No lugar do Esporte... Na Fadeira... Eu cheguei lá... Aí o... O camarada chegou... Só... Veio que um... Passou aqui... E disse... Tu chegar aqui... Para nós desarmar... E te matar... Mas nós gosta de você... E se tu... Vai embora... Aí eu digo... Ah... Foi... Foi... Mas não é assim também não... Aí... O perfeito saiu... Mas ficou outra fazenda na frente... Você vê agora... De um... De um... De um... De um... De um chassado safário... Aí... Ele contou comigo... E disse... Coitado... Que... Quando a gente vir por aí... Tu vai te casar... Mas... Esse que era ele... O carro rico... Mas eu não sabia... Mas ele era incrível... Aí eu digo... Não... Por aqui não tem ninguém... Por aqui ninguém me viu... Não... Ninguém aqui... Estou por aqui... Acabou isso não... E Deus que ele era o... O principal... Aí... Tá bom... Quando foi de manhã... Por dia... Umas oito horas... Eu tô bem à vontade... Aqui tinha uma seca... E eu tô aqui... Tinha uma seca... Tinha uma seca... Tinha uma seca... Padeira assim... E quando eu vi... Foi o estampinho... De cima de mim... Pá... 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 Viu assim... Saiu fora... Mas tinha um rapazinho com o senhor... Não tinha? Tinha... E ele foi baleado... Não foi baleado não... Foi morto na hora... Foi morto na hora... Aí quando ele pegou... Tiro de oficina... Da cidade... Uma bala pegou no rapazinho... Eu ia usar pro baixo da seca... O senhor tava carneando um garrote também? Não... Não... Eu tinha matado um garrote... É... Aí quando eu... Peguei o fuzido que saí... Aí eles ficaram atirando... Atirando... Atirando também... Aí eu saí... Fui embora... Rádio Rádio Angie C black